O ano não acabou, mas você já tem acesso às novidades para 2019 dos aplicativos Creative Cloud. No último dia 15 de outubro de 2018, a Adobe lançou a atualização do ano que vem para os seus principais aplicativos. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar as principais novidades de interface e recursos do Photoshop Creative Cloud 2019. Como de costume, a Adobe sempre dá uma revisada na tela Start dos seus aplicativos e não foi diferente dessa vez. Além de fazer algumas mudanças visuais na tela Start do Photoshop, você conta com uma guia Learn, onde você pode aprender mais sobre o Photoshop através de tutoriais, artigos e vídeos oficiais e também pode acessar as suas fotos do Adobe Lightroom. O destaque fica para a maneira com que você interage com a tela Start agora. Quando você abre um documento, eu vou abrir por exemplo aqui uma imagem que eu tenha trabalhado recentemente, é possível voltar para a tela Start utilizando um novo botão ali em cima no painel de controle. controle, que é esse botão de casinha aqui, o botão Home. Ao clicar nesse botão, você volta para a tela Start e pode continuar abrindo os documentos recentes, sem precisar abrir a janela modal de abrir documentos ou acessar o menu do Photoshop. Se você estiver na Home e quiser voltar para a edição do seu documento, é só clicar no ícone PS, que fica disponível também no lugar do ícone de Home e você volta para a edição dos seus documentos. Isso facilita a sua vida, torna o seu fluxo de trabalho muito mais interessante e é claro, agiliza também aí o seu lado. Sempre foi possível realizar operações matemáticas nos principais aplicativos da Adobe. Quando você precisa dimensionar um elemento no Illustrator ou no InDesign, é possível somar, multiplicar, subtrair, utilizando as caixinhas de inserção de informações na interface do aplicativo. Isso agora também foi implementado no Photoshop, é o que permite realizar operações matemáticas dentro das caixas de seleção no aplicativo. Você pode, por exemplo, modificar a opacidade de uma camada simplesmente dividindo o seu valor por dois, por exemplo. Dessa maneira, você tem uma opacidade de 50%. Você também pode utilizar esse recurso em qualquer outra caixa de inserção, incluindo, por exemplo, na ferramenta de recorte, o que vai facilitar bastante a sua vida na hora de adicionar uma proporção específica ao seu documento. Por exemplo, eu posso utilizar a minha ferramenta de corte e dividir aqui a largura da minha imagem por três, fazendo assim o corte de um texto da minha foto e pronto. Muito mais rápido, muito mais fácil. E você vai notar também, utilizando as ferramentas de recorte, de edição de texto ou de transformação, que agora o Photoshop reconhece automaticamente quando você gostaria de confirmar uma ação. Por exemplo, ao adicionar a ferramenta de corte e simplesmente clicar em uma outra ferramenta, o Photoshop realiza o corte automaticamente, percebendo que você não quer aquela janelinha chata de confirmação que acabava aparecendo nas versões anteriores. Isso também vale para transformação. Se você desenhar um retângulo na tela e com a ferramenta mover e iniciar a transformação desse objeto, não é necessário mais confirmar de maneira ativa a transformação. Se você der um clique fora da tela ou simplesmente ativar uma outra ferramenta, essa transformação é confirmada. Bem melhor do que aquela janelinha chata que ficava pulando na tela perguntando se você gostaria de confirmar a transformação. Uma das novidades que mais causou impacto nas pessoas que já receberam a nova atualização e estão utilizando o Photoshop é a mudança nas opções de desfazer do aplicativo. Nas versões anteriores, o Photoshop utilizava um mecanismo de desfazer as ações um pouquinho diferente dos demais softwares. Quando você pressionava o Ctrl Z, você voltava a ação uma vez e ao pressionar o Ctrl Z novamente, você refazia aquela ação, ficando numa espécie de vai e volta, sem conseguir recuar mais de uma ação, a menos é claro que você utilizasse a sua talha de teclado Ctrl Alt Z. Dessa maneira você conseguiria voltar mais ações de uma única vez. Isso mudou e essa dinâmica agora já está bem parecida com os demais aplicativos que você já está acostumado a usar. Ao pressionar o Ctrl Z no Photoshop, você desfaz a última ação que você executou. E ao pressionar o Ctrl Z novamente, você desfaz mais uma ação seguindo a ordem cronológica das ações que você acabou executando no seu documento. Se você quiser refazer uma ação, basta pressionar o Ctrl Shift Z e o Ctrl Shift Z novamente para você ir refazendo as ações conforme necessário. Há algum tempo atrás eu publiquei aqui no canal um vídeo mostrando a dinâmica de alinhamento do Photoshop e comentei sobre a falta de alguns recursos. A Adobe atendeu alguma dessas reivindicações e adicionou agora um recurso de distribuição que permite distribuir o espaçamento entre os elementos dentro de um projeto. Você pode, por exemplo, pegar uma ferramenta qualquer de desenho e desenhar vários retângulos aí na sua tela e depois utilizando a ferramenta seleção, ao selecionar esses objetos, você vai observar no painel de controle a adição de duas novas funções, a distribuição vertical e a distribuição horizontal, permitindo que você possa distribuir os elementos de maneira idêntica, olha só, adicionando um espaçamento igual entre cada um desses objetos. E isso é claro, também vale para a distribuição na vertical. Quando você tem muitos objetos posicionados verticalmente, como é o caso que eu vou fazer aqui agora, você pode selecionar esses elementos e além, é claro, de utilizar os recursos padrão de alinhamento, você pode agora distribuir esses objetos na sua tela. Quantas vezes você não acabou arrastando um painel acidentalmente enquanto trabalhava no Photoshop. Isso agora pode ser evitado graças ao novo recurso de bloquear a interface de trabalho do aplicativo. Acessando o menu Window, você conta agora na opção Workspace com o recurso Lock Workspace, que permite que você trave os painéis do seu espaço de trabalho, evitando que eles sejam deslocados acidentalmente ou até mesmo intencionalmente. Quando essa opção está desmarcada, é possível que você arraste os painéis pela tela livremente, exatamente como funcionava anteriormente. Mas ao acionar a opção Lock Workspace, que eu vou te mostrar agora, Window, Workspace, Lock Workspace, isso faz com que os seus painéis fiquem travados, bloqueados, você não vai mais conseguir arrastá-los, por exemplo, para fora da doca de painéis do Photoshop. Se você arrastar um painel enquanto o seu espaço de trabalho estiver desbloqueado, você vai conseguir movê-lo tranquilamente, utilizando, mesmo que a opção Lock Workspace esteja habilitada. Você consegue deslocá-lo livremente porque ele ainda é um painel que está flutuando pela tela. Mas a partir do momento que você posicionar esse elemento em uma doca ou em um grupo de painéis, você não vai mais conseguir deslocá-lo ou removê-lo dessa posição. Apesar de o recurso ser muito útil, ainda fica meio estressante você precisar acessar o menu Window Workspace e a marcar ou desmarcar a opção Lock Workspace o tempo inteiro. Então, o que você pode fazer é atribuir um atalho de teclado para esse recurso, dessa maneira você pode ativá-lo ou desativá-lo utilizando as teclas de atalho de maneira muito mais facilitada. Para habilitar um atalho de teclado, basta acessar o menu Edit e aqui você seleciona em Keyboard Shortcuts, navegue até a opção do menu Window e aí você rola até localizar a opção Lock Workspace. Então, é só você selecionar e colocar o atalho de teclado que você achar conveniente. Um exemplo é a atribuição do atalho Ctrl Shift L, que por enquanto é atribuído a opção de ajuste automático de níveis, que é uma função que quase ninguém usa. Então, você pode manter esse atalho de teclado e clicar no OK. Pronto, pressiona o Ctrl Shift L, você vai desabilitar a função Lock Workspace e pressiona novamente o Ctrl Shift L, você bloqueia a sua interface de trabalho e não vai conseguir remover aí os seus painéis acidentalmente. Há algumas atualizações atrás, o Illustrator recebeu um recurso que permitia adicionar texto de exemplo automaticamente, bastando ativar a ferramenta de texto e posicionar o cursor na tela. Esse recurso também chegou ao Photoshop, permitindo que você adicione texto de exemplo, simplesmente ativando a função de texto dentro do seu documento. Pressionando, por exemplo, o atalho T, eu ativo a ferramenta de texto no Photoshop, vou mudar aqui a cor para branco, só para a gente ter uma referência melhor, e ao clicar na tela, automaticamente você adiciona aquele texto padrão Lauren Y. E é claro, como eu apenas dei um clique na tela, adicionando assim um texto artístico, apenas o Lauren Y vai ser adicionado para que eu possa continuar escrevendo o meu texto aqui livremente. Se você utilizar a ferramenta de texto para desenhar uma caixa de texto, uma caixa de parágrafo, o texto de exemplo vai ser adicionado completamente a essa caixa de parágrafo, é claro, dependendo das configurações de tamanho e da tipografia selecionada, você terá uma certa quantidade de texto disponível dentro dessa caixa. A Adobe também implementou uma nova ferramenta da interface do Photoshop, é a ferramenta Frame, que permite adicionar espaços reservados para imagens no seu layout, uma ferramenta especialmente útil para quem trabalha com o design de interfaces, de websites ou até mesmo com publicações. Você encontra essa ferramenta abaixo da ferramenta de corte e ela pode ser selecionada de duas maneiras, sendo o formato retangular ou circular. Eu vou ativar aqui o formato circular, em formato de elipse, vou clicar na tela para adicionar o meu frame. Eu vou clicar e segurar o Shift e o Alt para desenhar um círculo aqui perfeito, a parte do centro e é só soltar e você vai ter então disponível o seu frame de espaço reservado de imagem. Para preencher esse frame é muito simples, basta você arrastar a imagem para dentro do seu projeto e soltá-la em cima do frame que está disponível. Em seguida, você vai notar que no seu painel de camadas, você tem acesso a uma camada especial, que exibe justamente o formato do seu frame que pode ser modificado individualmente, independente da imagem e também é claro, a própria imagem que pode ser modificada a partir da edição do objeto inteligente. Se você precisar transformar os dois elementos ao mesmo tempo, você pode simplesmente clicar no título ali da sua camada e pressionando Ctrl T você pode fazer as modificações que forem necessárias tanto no frame quanto na imagem. E aqui a gente aproveita o gancho para mencionar mais uma novidade. Agora, a escala proporcional do Photoshop funciona de um jeito um pouquinho diferente. Anteriormente, era necessário você manter a tecla Shift pressionada sempre que você queria aumentar, diminuir, enfim, escalar os seus objetos de maneira proporcional. Agora, isso já acontece por padrão. Então, simplesmente o clicar e arrastar já aumenta e diminui a sua imagem proporcionalmente. Se você segurar o Alt, você consegue aumentar e diminuir proporcionalmente a partir do centro. Se você quiser transformar os objetos de forma livre no Photoshop, agora você faz o contrário. Você segura a tecla Shift e aí você pode deformar esse objeto livremente. Eu vou dar um Ctrl Z aqui e aí eu vou dar um Ctrl T e ajustar esse objeto posicionando ele no meio, prontinho, e segurando o Alt eu aumento, pressionando em seguida o Enter para confirmar. Na verdade, como a gente já viu, nem preciso confirmar mais, é só pegar uma outra ferramenta qualquer e a transformação já é confirmada automaticamente. Mas nem só de novos recursos ou novas ferramentas vive a nova versão do Photoshop Creative Cloud 2019. Alguns recursos foram melhorados, como por exemplo, os modos de mesclagem do Photoshop. Na verdade, não foram os modos em si, mas a maneira com que você visualiza eles na tela. Agora, é possível que você visualize cada um dos modos de mesclagem de maneira muito mais rápida, sem precisar ficar selecionando cada um deles. É a pré-visualização de modos de mesclagem, onde você pode habilitar aqui a janelinha de modo de mesclagem no painel de camada e basta arrastar o mouse por cima dos modos de mesclagem e você consegue ver ao vivo as modificações que acontecem na sua camada em relação ao modo de mesclagem selecionado. Com certeza esse recurso chega bem tarde, é o tipo de recurso que já deveria fazer parte do Photoshop a muitas versões anteriores. Quem também tem uma novidade bem interessante é o painel de cores do Photoshop, é o painel Color, que agora permite selecionar as suas cores através de um círculo cromático. Para habilitar esse recurso, basta você exibir o seu painel de cores no Photoshop e através do menu do painel, você pode selecionar a opção Color Well, que seria aí esse círculo cromático, onde você tem a possibilidade de escolher a gama de cores e também visualizar o círculo cromático, a fim de facilitar a escolha por cores complementares, análogos e assim por diante. Um exemplo é justamente a utilização desse círculo cromático para você escolher cores complementares. No exemplo que você está vendo aqui na tela, eu tenho alguns textos em vermelho e outros em branco. Mas digamos que eu gostaria de utilizar a cor complementar do vermelho ao invés de branco para pintar esses textos. Eu posso simplesmente selecionar o texto que eu achar interessante, deixa eu selecionar aqui aquele textinho branco ali em cima e como o meu documento possui a cor vermelha, eu posso deslocar aqui essa setinha para o outro lado, olha só, onde eu tenho aqui o meu azul, o lado oposto do meu círculo cromático para selecionar a cor complementar do vermelho e pronto, dessa maneira eu tenho aí acesso a cor complementar da cor principal do meu projeto que é o vermelho. Em seguida eu posso, a partir do painel de texto, selecionar a cor desse texto e utilizando aqui o conta-gotas, clicar na cor que eu selecionei e é só clicar no OK e pronto. A aplicação de cores muito mais intuitiva e precisa. Desde que o Content Aware passou a fazer parte dos recursos do Photoshop, essa ferramenta tem facilitado muito a nossa vida e agilizado muito os nossos fluxos de trabalho. A partir da versão 2019, o Photoshop conta com um espaço de trabalho dedicado para as opções de preenchimento utilizando o Content Aware. Vamos dar um exemplo. Eu vou selecionar utilizando a ferramenta caneta, a tigela de comida desse cachorinho aqui. Vamos selecionar ela todinha e vou transformar esse meu caminho em uma seleção pressionando o Ctrl Enter. Em seguida, acessando o menu Edit, eu vou clicar na opção Content Aware Fill, ou seja, o preenchimento com o Content Aware. A automaticamente Photoshop vai iniciar a nova interface Content Aware Fill, que me permite fazer algumas modificações que vão impactar no resultado do meu preenchimento. Você pode, por exemplo, selecionar os recursos de exibição que são mostrados nesse painel, como por exemplo, exibir ou não a área de amostragem, pode aumentar ou diminuir a opacidade da sobreposição que fica disponível quando você abre o espaço de trabalho Content Aware Fill e também pode fazer algumas modificações nas opções de preenchimento, como por exemplo, a adaptação de cor e também a adaptação de rotação. É claro que você pode testar diferentes resultados a fim de encontrar o que se adapte melhor de acordo com a sua fotografia. Mas não para por aí. O novo espaço de trabalho também conta com algumas ferramentas do lado esquerdo. Destaque para a ferramenta Sampling Brush Tool, que permite que você escolha ou remova da sua seleção, da sua imagem, as áreas que vão ser utilizadas como amostra para preencher aquele lugar ali. Você consegue visualizar aqui o resultado no momento, eu vou aumentar aqui um pouquinho o zoom para a gente enxergar mais de perto aqui onde a gente tem a lateral do focinho aqui do cachorro e a gente pode indicar para o Photoshop. Olha, Photoshop, eu quero que você remova esse pato de comida, mas o cachorro ele não faz parte da amostra, ou seja, ele não vai utilizar a textura ou a imagem do cão para tentar preencher aquela área ali. Então basta você, com a ferramenta ativa, clicar sobre as áreas que você gostaria de remover, como por exemplo aqui o meu cachorrinho. Deixa eu fazer aqui a seleção. Ok. O pincel funciona como um pincel qualquer do Photoshop e fazendo isso, olha só, depois de fazer a seleção, automaticamente o seu resultado já muda ali na área de pré-visualização do espaço de trabalho. Quanto mais áreas diferentes você remover de dentro aqui da sua seleção, da sua amostragem, você vai ter um resultado diferente, um resultado até melhor ali no resultado final, na pré-visualização do seu Contentionalware Fill. Isso é muito útil para evitar justamente invasão de textura, invasão de cor de áreas indesejadas na área selecionada. Dessa maneira, o Photoshop entende que ele vai recolher a amostra apenas das áreas em verde para fazer aquele preenchimento. E para finalizar, você pode ainda selecionar aqui em Output Settings, como esse objeto vai ser gerado. Se ele vai ser gerado em uma nova camada, na camada atual, ou se ele vai duplicar a camada atual, fazendo assim uma cópia. Eu vou manter a opção New Layer e clicar no OK para você ver o resultado. Pronto, eu vou pressionar aqui o Ctrl D para remover a seleção. Aquela área foi removida da minha imagem e ela fica disponível como uma camada separada, Background Copy, para que eu possa, por exemplo, mover ou fazer modificações de acordo com as minhas necessidades. Muito mais legal, né? Adobe também implementou algumas melhorias de performance no Photoshop, como por exemplo, recursos de exportação que funcionam mais rápido e também o arranque do aplicativo no Windows, aquelas implementações que a gente sempre ouve falar, mas que na prática só devem afetar usuários de computadores com menos recursos. Além disso, também é possível visualizar mais de uma prancheta na hora de exportar o seu projeto, utilizando a interface de exportação. Clicando aqui em File, Export, Export As, você vai ter acesso à jornada de exportação padrão, onde você pode selecionar cada uma das pranchetas de desenho do seu documento e selecionar as configurações necessárias. Anteriormente era possível aplicar a mesma configuração a todas as pranchetas de uma vez, selecionando elas em conjunto. O que muda agora é que quando você seleciona mais de uma prancheta, o Photoshop passa a exibir a miniatura de todas essas pranchetas para que você enxergue o resultado em todas elas ao mesmo tempo. Assim, você pode tanto configurar as opções de exportação, quanto visualizar o impacto que essa configuração vai ter em cada uma das pranchetas do seu projeto. Quem também ganhou novas funcionalidades foi a ferramenta de simetria do Photoshop, que agora recebe mais destaque e já vem habilitada por padrão na interface de trabalho do aplicativo. Ao selecionar uma ferramenta de pintura, como o pincel, você pode ativar a função simetria a partir do painel de controle. Selecionando a borboletinha que fica ali disponível, você tem várias opções, como vertical, horizontal ou dois eixos e também conta com as opções radial e mandala para criar resultados bem mais legais. Eu vou escolher, por exemplo, a opção radial e aqui você pode escolher a quantidade de segmentos que você vai ter disponível para fazer o seu desenho. É só clicar no OK e a opção vai ser exibida na tela. Você pode escalar, aumentar ou diminuir isso de acordo com a sua necessidade, confirmando e em seguida é só pintar. Utilizando o pincel então, olha só, você consegue fazer aí a pintura utilizando o modo simétrico. É só pintar em qualquer uma das áreas dentro desse eixo e você vai conseguir repetir isso e replicar em todos os eixos disponíveis dentro do modo simétrico. Um detalhe interessante é que os shapes do modo simétrico ficam disponíveis também no painel de path, o painel de caminhos do Photoshop. E você pode utilizar inclusive caminhos personalizados para desenhar em simetria de maneira bem mais customizada. Para isso eu vou remover essa forma que já foi adicionada aqui automaticamente, prontinho. Vou inclusive apagar essa camada, vou criar uma nova camada vazia aqui e apagar essa de baixo e com a ferramenta caneta eu vou desenhar um caminho, a função path da caneta está habilitada e eu vou desenhar por exemplo aqui um caminho. Em seguida é só pegar aqui a ferramenta pincel no B e aí utilizando o modo simétrico eu posso habilitar a opção Select that Path que vai transformar esse caminho que eu selecionei em um caminho que pode ser utilizado para pintura simétrica. Você vai notar aqui no painel de path que esse caminho recebeu um íconezinho de borboleta indicando que agora ele pode ser utilizado justamente para realizar esse tipo de pintura no Photoshop. Muito mais legal né? E essas foram as novidades mais interessantes da versão 2019 do Photoshop. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e se você tiver alguma dúvida é só utilizar a seção de comentários aqui embaixo. Pode perguntar, fica à vontade, eu sempre respondo. Não se esqueça de se inscrever aí no canal do Clube do Design e também de ativar as notificações assim você não fica de fora de nenhuma novidade. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!